Descubra o segredo dos canais de sucesso no YouTube sem precisar aparecer. Junte-se a nós no nosso curso exclusivo e aprenda a criar conteúdo de qualidade, otimizar sua estratégia de seu e crescer sua audiência sem mostrar seu rosto na tela. Não perca mais tempo. Inscreva-se agora e comece a construir sua presença online no YouTube hoje mesmo. Link na descrição. E no caso da evolução foi a mesma coisa. Você teve propostas evolutivas antes, você teve até na Grécia Antiga. Algumas propostas, teve árabes também. Mas do tempo recente, a primeira proposta evolutiva mais séria foi com o Lamarck. Ele propôs uma ideia que estava correta, com explicações e alguns ruídos que realmente estavam muito esquisitos. Mas era o que dava para o Lamarck fazer na época. E aí, décadas depois, foram propostos os mecanismos mais refinados para explicar aquela verdade que o Lamarck estava observando. E é interessante porque, no caso, não era só o Lamarck depois que observou aquilo. Vários outros observaram e falaram, putz, cara, mas uma espécie vira outra, velho. Não tem como explicar isso de outro jeito. Uma espécie vira outra. E, cara, você vai juntando essas espécies aqui. Olha, cara, tudo parecido. Você pega essa aqui da América do Sul, isso aqui da África, isso aqui, não sei o que. Olha, não é possível. Aí achavam o fóssil. Putz. Aí os caras falavam, putz, esse Lamarck dele deve estar certo, mano. Só que a explicação dele não faz sentido nenhum. Aí, quando o pessoal fez a proposta da seleção natural... A explicação dele, se fosse verdade, seria incrível, né? Seria incrível, né? É uma coisa incrível. Que nem a mulher lá que falou, a mulher que operou o nariz agora, né? Recentemente, né? A mulher operou o nariz porque ela queria que os filhos nascessem com o nariz bonito, né? Significaria que se eu estudar pra caralho, meus filhos vão sair, vão nascer tudo inteligentazos. Já vão nascer sabendo tudo, né? Pô, eu posso arrumar meus filmes em super-heróis e só eu me esforço. Me esforço aqui, pá, fico foda e meus filhos vão nascer foda. É, seria maneiro se fosse verdade, né? É, mais ou menos isso. Ainda que a epigenética venha mostrar uma coisinha ou outra que é interessante. Mas, de qualquer maneira, a explicação do Lamarck não estava correta. Mas, assim, eu não considero... O pessoal hoje, né, na escola mesmo, o pessoal ainda fala, ah, o Lamarck estava errado. Uh, burro. Nossa, cara, o que o Lamarck fez foi incrível. O Lamarck é um cara super injustiçado, se for pra pensar. É, porque normalmente a gente analisa essas coisas aí. Isso aí é legal pro caramba, porque acontece em todas as áreas. Na física, na astronomia, na biologia, em tudo. Porque a gente analisa com a cabeça de hoje. Aí com a cabeça de hoje eu falo, pô, cara, maluco. O que ele estava pensando? É burro. Mas, cara, volta lá, cara, que o cara não tinha nada. Ele não tinha acesso a nada. Era coisa, assim, muito... Os caras ainda estavam tentando entender o mundo, como ele funcionava. E esses caras já vieram com umas ideias, assim, que foram... Eram disruptivas. O pessoal chorou de rir do Lamarck. Mas o Darwin baseou-se nas ideias do Lamarck. As ideias do Lamarck foram começando a ser aceitas, né? Pela maior parte da academia, como eu falei. Só que as explicações eram muito ruins. Então o pessoal ficava, tipo, pô, o cara tá meio doido, né? Mas, tipo, pô, faz sentido o que ele falou, mas tem alguma coisa errada. Então quando o Darwin propôs a seleção natural, metade da academia científica da época falou... Graças a Deus. Adeus não. Então era isso. É, entendeu? Mas aí, cara... Cara, a gente tá tirando sarro, mas não foi muito diferente disso, sendo bem honesto. E não é... E só pra fazer um negócio, você aí que tá anotando aí tudo, anote... Cara, uma palavra muito importante que o Pirulo falou aqui, que é a tal de evidência. Eu até brinco que a música lá é o melô do cientista. Entendeu? Evidências. Porque isso é uma das coisas mais importantes que tem. E o mais legal, que não é uma. É um cônjuge... Igual ele falou no negócio do forense. É um conjunto de evidências. E às vezes, o que que acontece? Aqui, ó. Aqui, ó. Vai tá... Parã, parã, parã... Ah, tá. Isso, afrouxa aí, aí você levanta aqui, ó. Eu sou muito bom com tecnologias, não sei se te falaram. Alguém precisa ajudar o Pirulo aqui, ó. Levantou o braço. É que eu não sei se é pra cá ou pra lá. Não, é que esse aqui tá apertado mesmo, cara. Eu não sei se eu tô apertando. Ah, não precisa. É, não precisa. Ah, muito bom. Mas aí, o que acontece? Muito obrigado. Agora minha voz ficou bonita. Essas evidências, às vezes você tá lá em 1900 e tal, você só tem algumas. Depois você vai melhorando as técnicas de observar e tal. E aí, no conjunto de evidências, a melhor explicação... E isso aí é uma coisa bem legal de falar, pro pessoal falar, ah, não, mas porque ele falou aquilo lá. Não, cara. A melhor explicação que tem hoje, com base nesse conjunto de evidências que a gente tem, é essa. Amanhã pode aparecer uma outra coisa e quebrar aquilo ali. E tá tudo bem, cara. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.